Bom dia, galera! Tô começando aqui um vlog super especial porque estou onde, gente? Em São Paulo. Estou aqui, ó, eu e mozão, a caminho do escritório da Nuvem Shop, porque eu contei lá no Instagram, gente, que eu vou passar o dia hoje gravando lá na Nuvem, no estúdio deles. Ai, meu Deus, tô insuportável de chique. Esses vídeos que a gente vai gravar é pro canal deles e vão ser, assim, vários vídeos super legais, com conteúdo muito bacana. Então, eu vou ficar o dia inteiro hoje lá na Nuvem, vou conhecer o escritório deles. Gente, eu estou muito empolgada e quero levar vocês pra, né, aproveitar esse dia aí um pouquinho comigo pra vocês conhecerem um pouquinho da Nuvem também. Quem já é meu seguidor antigo já sabe que eu admiro a Nuvem, assim, há muitos anos, né, muito antes de eu abrir loja física, muito antes de eu começar no YouTube, eu já tinha, né, eu já gostava da Nuvem, eu já tinha meu site com a Nuvem. Hoje, eu tive que mudar, né, mas por conta do atacado que eu já contei pra vocês. Então, de olhos fechados, eu indico a Nuvem, que é maravilhosa. E eu lembro que na época que eu tava olhando pra criar um site, eu testei várias plataformas, gente, várias mesmo. E tem umas que eu não gosto nem de lembrar do perrengue que eu passei, o tanto que era difícil mexer. Sim, sério, várias complicações. E quando eu descobri a Nuvem, há muitos anos atrás, eu já fiquei encantada, porque eu mesma consegui editar meu site, conseguir fazer tudo. Então, a minha boa relação com a empresa vem muito antes de parceria, muito antes de tudo. Então, eu fico super feliz de hoje estar podendo, né, ir até o escritório deles. Então, tudo isso é graças a vocês. Já aproveito pra fazer aqui um agradecimento a todo mundo que me acompanha. muito obrigada, viu, gente? E, ó, agora... O que que eu ia falar? Esqueci. Agora, bora, então, né, gente? Porque eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês hoje. E essa pessoa aqui só me atrapalha, porque fica rindo de mim. Que saco. O que que eu faço? O que é isso? Eu tô either, hein, ou sé, com muito tempo bem, ou eu não tô na travelers, ou eu tô no canal ou é isso? E só se Bijou, E Ora 2 4 4 1 Gente, olha onde eu cheguei, meu Deus, até a parte do elevador é chique, ah não, eu tô insuportável, olha que só, que lindo, aqui a sala de recepção da nuvem, olha que gracinha gente, potencializando histórias de sucesso, ai eu amei. E olha quem está aqui, essa pessoa maravilhosa, a Nath, gente, a Nath é especialista de Youtube, vocês tem noção do que que é isso? Ela que me convidou aqui pra eu vir gravar, então ó. Bem linda, Joia, nossa casa, espero que você goste, que seu dia aqui seja muito especial, e é um prazer te receber. Ai, que delícia! Gente, vou mostrar só um pouquinho pra vocês, porque eu já estou muito intrometida, tá? Ó, pra lá tem a parte do escritório, que já já eu vou mostrar, e aqui tem várias salas de reuniões, vou mostrar uma aqui pra vocês. Praticamente não tem ninguém aqui não, porque a galera tá toda de home office, mas olha só que legal, depois da pandemia, a galera vai fazer muitas reuniões aqui nesses espaços, ó. São várias salinhas com quadro, com televisão, super bonitinho pra galera se reunir. Eu já tô aqui querendo tudo pra levar pra Marbele, né, gente? Será que um dia eu chego nesse nível? Já quero, né? Aquelas sonhadoras. Ó, próxima salinha aqui, também é uma salinha de reunião, super fofa. Amei, gente. Muito lindo. E eu vou mostrar só um pouquinho, tá, gente? Que eu já tô morrendo de vergonha de estar aqui filmando. E nessa última sala, deixa eu mostrar pra vocês. A galera tá aqui, gente, fazendo vários kits pra entregar pros novos colaboradores. Então, olha, é uma empresa maravilhosa a Nuvem, viu? Gente, dá um oi pra galera do YouTube! Eles estão com vergonha, gente, mas eu também sou tímida, mas nem sei o que eu tô fazendo. Ó, e deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui também tem uma parte de umas caixas e tudo mais, então não vou mostrar pra vocês, não. E olha aqui onde chegamos, gente. Aqui é a parte maior do escritório. Aqui, gente, que eu vou ser modelo chiquerema, vou gravar os vídeos aqui. Olha a produção, que chique. Essa é a Mari, a nossa diretora de vídeos, né, Mari? Oi, pessoal, tudo bem? Ai, chique. Aqui, a Mari já vai me dar várias dicas, viu, gente, pra eu melhorar meus vídeos. Ela, inclusive, falou pra eu parar de gravar com o meu celular. Eu vou ter uma câmera em breve, não vou, Mari? Com certeza, todas as dicas de câmera que precisar pra dar um conteúdo ainda melhor pro pessoal. Ai, amei, chiquérrimo. A Nath já está aqui, ó, concentradíssima. E, gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu achei tão legal. Isso aqui, ó, é uma talk box. Ah, é uma salinha pequena, digamos, que olha só que bacana. A Nath estava me contando que pra galera que está aqui trabalhando e que, ah, por exemplo, receber uma ligação precisa de ficar mais à vontade, mas ter mais privacidade, né? Vem aqui pra essas salinhas. Ai, gente, que bonitinho. Olha só a parte de cima. Eu acho que esse negócio aqui é acústico, não é essa placa? Não é, não é. Não é? Ah, porque eu coloquei esse negócio lá no meu e é pra acústico. Ah, às vezes é, a gente não tá sabendo. É, se eu vier. Não é, não, a gente já teve essa cobertura. Essa parte, eu acho que até é pra melhorar a acústica lá dentro. Mas essa porta não isola som. Então eu vou até a coisa ali, não é pra, tipo, falar uma coisa muito essencial, porque todo mundo vai ouvir fora. Mas eu acho que lá dentro tem uma boa acústica. Ai, não. Eu acho que a gente podia aproveitar que você está com a diretora de vídeo e pedir pra ela dar umas dicas pra galera também. As duas principais dicas pra usar os vídeos pra vender. Oh, boa! A Mari manda tudo de vídeo. Boa câmera, o que você recomenda? Mas luz... Mário, conta pra nós. A dica número um é comece com o que você tem. Uhul, amei! Não espera você ter um equipamento mais perfeito pra começar. O importante é começar. Tem muito conteúdo no YouTube ensinando você a melhorar a qualidade, mas hoje em dia uma coisa é fato. Imagem é tudo. Então, assim, começa com o seu próprio celular. Uma boa iluminação ajuda muito. Às vezes você não tem grana ainda pra comprar um equipamento de iluminação, mas você pode trabalhar com a luz natural. Então, se filma sempre com a janela de frente pra você, sabe? Usando a luz natural... Às vezes tem uma luminária na sua casa, você pode botar uma segunda luz. Então, a gente pode falar um pouco mais que nem tudo. Ai, ótimo! Mas, assim, investir em uma boa imagem... Pegar referências, por exemplo. Pega alguma outra pessoa que vende e você fala assim, Caramba, as imagens em vídeo dessas pessoas são muito boas. Começa a pensar o que ela tá fazendo, sabe? Esse tipo de imagem que eu quero me basear, sabe? Porque, com certeza, principalmente pra quem trabalha com e-commerce, né? Você tá distante da pessoa. Tanto que se você for fazer um blog seu aparecendo, quanto se você for tirar foto do seu produto, filmar o seu produto. É o mais próximo de contato que a pessoa tem. Então, você investir numa boa imagem, Então, assim, num futuro, pensar em uma grana pra comprar uma câmera mesmo. Áudio, é muito importante você ter um lapelinha, que é um microfonezinho pequeno que você pluga, ou no celular, ou na câmera. Investir em um equipamentozinho de iluminação, nem que seja aquele ring light, sabe? Reduzido. Sei. É, a gente tem um aqui. Isso já vai ajudar pra caramba em... A sua qualidade de imagem fica mais profissional. E você, claro, vender muito mais. Ai, top! Amei, Mari! Olha, eu acho que ele é legal de mostrar também que... Ah, vamos lá. São muitos momentos da galera que trabalhava, né? Quando eu tava presencial. É, há muitos e muitos tempos. Vamos lá ver. Gente, pois é. Então, tem um reino de festa. É, que chique. Ai, gente, olha aqui que fofo. É um mural de fotos, de frases fofinhas, motivacionais. Cadê você aqui, Nath, que eu não tô te vendo? Então, não. Não, não é possível. A gente tem que providenciar uma fotinha aqui. Ai, gente, olha que lindo. Eu acho que essa dica dá até pro pessoal também, ó. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, gente, sonha grande. Sonha grande, verdade. Porque você vai chegar lá. Tá certo. Olha aqui, gente. Ai, não, gente. Eu tô me achando que já falei, né? Algumas vezes, inclusive. Olha que linda a vista. Sabe aquele pessoal do interior que vem pra cidade grande e fica chegando perto, assim, pra ver a vista? Gente, sou eu. Ai, olha que lindo. Lugar Chiquerer, no Escritório da Nuvem, tá? É, ali é o Shopping Vila Olímpia. Esse bairro aqui é o bairro Vila Olímpia. É um bairro muito empresarial. Então, você vê esses prazinhos espelhados. É tudo empresarial. Tem alguns residenciais, mas a maioria é de empresa. Tem empresas grandes que ficam aqui nessa região, né? Então, esse shopping aqui, o pessoal das empresas, tudo na hora do almoço, vai ali fazer uma comprinha, comer alguma coisa. Nossa, que top essas trazem de me levar lá, viu, gente? Cadê o shopping aquele ali? Esse grandão aqui que tem esses vidros meio verdes, meio verdesinho, tá vendo? Ah, esse ali, né? Isso, é o shopping Vila Olímpia. Ah, quero ir lá. Já quero ir lá conhecer, gente. Passando umas orientações de fundo pra ficar bem. É, ajeita, deixa o microfone escondido, o fio no bolso, tudo. Ficou bom assim? Tá, tá, tá bom. E aí pode ir seguindo, tanto olhando aqui no computador e descendo, mas falando do jeito Joyce mesmo, trazendo as suas dicas que você tá acostumada a dar. E a postura, Nath? Tá bom, tá ótimo. Tá ruim, não? Não, tá ótimo. E vai me pegar mais ou menos da onde? É um pouquinho do joelho, é, com ela cruzada pega, se você ficar com ela normal, é um pouquinho do joelho pra cima, que a gente consegue trabalhar também com mais uns, tal. Tá. Essa luz aqui de frente, então, vai te iluminar bem e essas duas, Mari, explica, a função das duas luzes laterais e a do meio. Tá. Então, assim, primeiro a gente tem uma luz principal. Nesse caso, a gente tá usando essa aqui, né, como a sua luz principal. E aí a gente usa luzes, é, de preenchimento. Então, assim, quando a gente liga essa, ainda faz uma sombra aqui. A gente tem que pensar nesse lugar que existe luz em cima e existe a luz também da janela que vem. Então, todas essas luzes, a gente tá... O importante é o rosto dela tá bem iluminado e não ter sombras na parede. E aí, é de quebra, a gente colocou aquela luz ali atrás pra quê? Dá um brilhinho no cabelo. É, Luiz. E destaca você do fundo, você não fica colada no fundo. Ele dá um 3D em você. Então, é... Às vezes a gente não tem tantas luzes. Mas a gente pode trabalhar, por exemplo, com a luz da janela da sua casa. Ela vai ser a luz principal. Aí você vê onde que tá dando sombra, você põe uma segunda luz pra iluminar aquela parte C que tá dando sombra. Isso aí já ajuda mil por cento. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem essa de que tem que mesclar a luz amarela com a luz branca ou não tem nada a ver? Isso vai depender bastante, entendeu? Quando a gente... Se você tem uma luz que ela é amarela e a outra luz é branca, é legal porque você juntando as duas dá a luz parecida com a do sol. Com a temperatura de cor do sol. Mas você também já pode comprar a luz de uma cor básica, sabe? Ah, entendi. Tem também, se você aprender no YouTube, tem tutorial de como configurar a sua câmera pra câmera também compensar. Porque o que a gente não quer? A gente não quer um vídeo que a pessoa fique ou amarelo ou azul, né? A gente quer que a pessoa fique da cor que ela realmente é. Então é só você olhar no vídeo, olhar pra pessoa e olhar aqui no vídeo. E você tem que ver que a pessoa e o vídeo estão na mesma cor. A pessoa não tá nem muito amarelada, nem muito azulada. Então isso que é importante. Amei, a minha dica. Vender online é basicamente conseguir transmitir em fotos tudo aquilo que você quer que o seu cliente sinta, que ele queira, que ele deseja. Boa. Pode partir daí. Mas como tirar foto de roupas pra vender de verdade? Mesmo? É, é questão fragilense. É tudo que ele sinta, pense e deseja. Tá, mas como? Aí você faz e vai fazer a pergunta pra... Vender online é basicamente conseguir transmitir em fotos tudo aquilo que você quer que o seu cliente sinta, pense e queira. Aí deu, né? Posso fazer pra próxima? Uhum. O que é o aparelho que tem termina? Eu sei que eu vou pegar mais uma tirinha, tô misturada. Aí eu vou pegar... Agora são 8 horas da noite. Acabei de chegar aqui no apartamento do meu cunhado, né? Que a gente tá ficando aqui em São Paulo, no apartamento dele. E penso numa pessoa cansada. Meu Deus, tô morta, gente. Sério. Tô morta. Mas muito feliz ao mesmo tempo de ter passado esse dia super legal com a galera da nuvem, né? De poder conhecer pessoalmente também, porque é muito legal quando a gente, tipo, fica ali numa relação virtual com as pessoas, né? Conversa toda semana e tudo mais. E quando a gente vai, conhece pessoalmente. É muito especial. E conhecer o escritório da nuvem também é muito especial, porque é uma empresa que eu admiro. E em N motivos, sou muito feliz por poder ser embaixadora nuvem, né, gente? Que chique. E eu não poderia deixar de falar com vocês, que eu vou deixar aqui no box de informações o meu link, tá, gente? Que é um link. Se você quiser testar a plataforma da nuvem, você clica nesse link que você vai ganhar 25% de desconto no primeiro pagamento. Os 30 dias, os iniciais ali, são grátis, tá? Então isso é no pagamento depois desses 30 dias. E nesse tempo, gente, vocês vão conseguir testar a plataforma. Vai ver se é aquilo que você tá imaginando pro seu negócio. Mas eu já te adianto que eu recomendo de olhos fechados. É uma empresa maravilhosa que eu tenho certeza que vai acrescentar muito no negócio de vocês. Então agora eu vou dar uma descansadinha, vou comer também, porque eu tô com fome. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.